Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos mostrar esse Axo, ele é um 2041-2014, vamos mostrar pra vocês aqui a caixa G281. Bom pessoal, aqui na parte de trás dessa caixa G281, 12 marchas, a gente tem aqui esse cilindro atuador da faixa de transmissão, ele vem aí na especificação como um módulo da faixa de transmissão e também cilindro atuador da faixa de transmissão. A gente tem aqui do lado dele o sensor de velocidade do tacógrafo. Aquele ali é o sensor do split, também ele marca a faixa de transmissão, a gente tem aqui o módulo GS, que faz aí o gerenciamento eletrônico dessa caixa, ele tem esse conector que sai aqui, na parte de trás que é o conector principal da saída dos sensores e atuadores, na parte da frente a alimentação e comunicação dele com o veículo, e aqui essas duas mangueiras de ar, na parte de cima é a alimentação e na parte de baixo é a saída. Então, esse aqui é o módulo de engate, se a gente desconectar isso aqui, ele perde a programação, então você tem que fazer a calibração da caixa novamente, fazer a configuração da caixa. Então, vamos mostrar agora na parte de baixo dessa caixa, mostrar para vocês aqui a etiqueta dela, ó, G281, 12 marchas, aqui do lado esquerdo da caixa a gente tem aqui o atuador da embreagem, né, ele é fixo aqui nesse ponto, na parte de cima, vamos mostrar ele aqui em outros ângulos, nesse ponto aqui, pessoal, o atuador da embreagem, né, a gente tem aqui essa tubulação de ar nele aqui, esse é o, o, esse é o conector do sensor de posição da embreagem, aqui em cima aqui, ó, a gente tem aí o, o conector principal dele, né, desse atuador da embreagem, na parte de cima aqui a gente tem essa tubulação de ar aqui do módulo de engate, né, esse aqui em cima, esse é o sensor de rotação do eixo intermediário da caixa de mudanças, esse que é o sensor que, né, que indica aí o óleo na transmissão, né, nível de óleo da transmissão, a gente tem esse outro sensor de rotação aqui na saída da transmissão aqui, ó, na parte de cima tem o sensor de velocidade do tacógrafo, nesse ângulo aqui do lado direito da caixa, pessoal, a gente tem aqui essa tubulação de ar que entra na caixa, ó, o conector de alimentação da caixa, esses pontos aqui, a entrada de ar na caixa, né, esse aqui e aquele lá de baixo, então, lado direito dessa caixa aqui, o módulo GS, nesse ângulo aqui, a gente pode visualizar aí, ó, o módulo GS, né, finalizando aqui atrás, pessoal, é, mais de modo visual, essa caixa G281, 12 marchas, desse Mercedes-Benz AXO, 2041-2014, gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, vamos deixar aí na descrição desse vídeo, as playlists do canal aí, em cada vídeo aí, a gente deixa uma dica, uma novidade pra vocês aí, um abraço, até o próximo.